Ô, está vindo um aí Quem será, quem será Maravilha, segura aí E aí, compadre, primeira trilha Calma, calma, pode deixar aí, pode deixar aí E aí, compadre Vou ficar pra frente, compadre Calma, firma aí, pô, firma E aí, tem trilheiro no chão Oxe, tá caindo no seco, é Calma, firma 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 E aí É uma expressão É o próximo, é o próximo Ele rola Então tá filmando aí, tá que ela vendo A rocha com a doene roda Vamos lá cachorralho Vai nada, agora é sua vez, a rocha Olha aí devagarzinho Olha aí devagarzinho Eu sei que tá embreagem Só tá embreagem Vai jogando devagarzinho, subindo e descendo assim Eu roubo até a linha a ela Pode tá ali se como for, mas depois que eu posso mora Vai embora E aí E aí E aí E aí E aí Penda pro outro lado, mãe nado Penda pro outro lado, pode jogar pro outro lado aí Passa pro outro lado que o outro lado você tem perna Arrojar Arrojar, siga aqui pra ajudar Se for preciso Calma, mãe nado Calma que aí é virador E aí Saiu o canto da virada Saiu o canto da virada Essa aí é E aí O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ajuda lá Ajuda lá Que aí é complicado Vamos aguardar aí Um encontro de trejeiro viu Uma organização do amigo Vida louca Aqui só deve ser o O unha É, só tem ela pra faltar um pouco Aqui onde o fichado é a manhã veio É, essa é melhor puxando Vai É, só puxando que você coloca a menos força, vai Bota uma corrida Bota uma corrida Bota de novo Bota um aí Bota uma corrida, vai Aê manhã Aê manhã Primeiro aí Deleiro de Anivaldo Pressão tá na nossa 250 Bala E aí Aê manhã Vai Aê manhã Aê manhã É aê manhã Aê manhã Aê manhã vai subir logo essa não vê não não vê não ele perdeu o tiro por isso que ele voltou se ele tivesse pegado ele não tinha paradão de nada aqui ta pior esse cara vai cair não cachorro da moléstia ei vamos me ajudar arrocha bocão arrocha bocão ei faiou tava pensando que a genegona tava pensando que a genegona é oh saudade oh saudade de genegona a genegona tava lá em cima oh saudade oi 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 trinheiro velho aqui vem fivido já vem com 500 graus no radiador Leveu o culpado Para meu patrão Joga lá para baixo e bota pressão Encosta lá no tranto da emburana Está quente Está quente Está quente Está quente Está tirando lenço Vai, joga a moto lá para baixo, meu amigo Não pega daí não que você não soube não Quando ele chega arengando com os pés de mororó Deixa o bichinho Arrocha, embola Olha Sai aí Chama Vai Cá não é que o hô, hein? Vai, cara, né? mas aqui acabando de subir a serra bota as cabeças olha esse bocão plano de roda, compadre, não tem mais nada aqui a gente foi, galera, a gente não foi por aí não, mas viemos aqui subir a serrinha para finalizar o ano, infelizmente Rafael não veio, né, diga onde vai ficar para o Rafael aí como sempre, né, arregão mas tá bom, tem que resolver